Hoje, vamos mergulhar no mundo mágico e encantador do livro Assistente do Vilão, escrito por Hannah Nicole Maherer. Este livro é uma mistura fascinante de fantasia e romance, que tem feito um enorme sucesso no TikTok. Assistente do Vilão é uma história que nos leva ao reino mágico de Renédon, onde encontramos nossa protagonista, Evangelina Seide, mais conhecida como Evie. Evie é uma personagem adorável, falante e muito emotiva. Ela é uma jovem que precisa desesperadamente de um emprego para sustentar sua família. E é aí que entra o nosso vilão, ou Tristan para os mais íntimos. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. Tristan é um vilão notório de alto escalão que busca uma assistente leal e equilibrada para funções de escritório não especificadas. Ele é racional, misterioso e inabalável. Apesar da fama de malvado dele em todo o reino, Evie decide aceitar a oferta de emprego. A história se desenrola com Evie tentando se adaptar ao seu novo ambiente de trabalho, que é tudo menos comum. Cabeças decepadas penduradas no teto e o barulho estranho de globos oculares errantes sendo esmagados sob seus pés são apenas alguns dos desafios que ela enfrenta. Mas, apesar de tudo, Evie começa a desenvolver uma queda por seu chefe aterrorizante, temperamental e inegavelmente atraente. No entanto, quando Evie começa a suspeitar que algo estranho pode estar acontecendo, ela se vê em uma jornada perigosa para descobrir quem está tentando sabotar seu trabalho e fazer de tudo para impedi-lo. Assistente do vilão é uma leitura excelente para quem gosta de livros românticos, divertidos, cheios de aventuras e fáceis de ler. A química entre Evie e o vilão transborda as páginas do livro e consegue impactar o leitor. As interações entre os protagonistas são excelentes e deixam sempre aquele gostinho de quero mais. Em resumo, Assistente do vilão é um livro que entrega tudo o que promete. É uma história envolvente que mistura contos de fadas e ambiente corporativo, ideal para os fãs de Shurek, Enrolados, Vandinha, Nimona e, claro, para todos que acreditam que príncipes são bons, mas vilões são melhores. Então, se você está procurando uma leitura divertida e cativante, este livro é para você. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau!